Amigos, hoje nós estamos aonde? Estamos na Vila de Sintra. Vamos passear juntos, até já. O friozinho do curucucu, aquele friozinho que eu gosto. Bem, o sossego, o som dos pássaros, é fantástico. Isso aqui é bem bonito. Eu gosto muito de vir aqui para a Sintra, para a gente estar aqui num pouquinho desse lugar. Bem, o sossego, o som dos pássaros, é fantástico. Isso aqui é bem bonito. Eu gosto muito de vir aqui para a Sintra, para a gente estar aqui num pouquinho desse lugar. Dessa paz. Sai um pouco da cidade, né? A cidade é um pouco agitada demais. E aqui Sintra é o paraíso. Vamos lá passear, até já. Um friozinho do curucucu, aquele friozinho que eu gosto. Uma fontezinha aqui, olha. A gente vai caminhando, caminhando, vai tendo novas descobertas, olha. Uma água que vem lá de cima da serra, né? Olha que giro. Bem bacana. Vamos lá continuar. Isso aqui, aqui atrás, isso aqui é os fundos da igreja. É, já escutaram, já dá para escutar o barulho de sino, né? E agora vamos ver mais a frente, olha. Uma casinha super bonita. Aqui as ruas são super estreitas, olha. Só passa um carro. Olha. Janela, portinha aqui do lado, olha que bacana isso aqui. Super legal. Caixa do Correio, antigamente, olha. Vamos lá continuar o nosso passeio. O sossego, o som dos pássaros, é fantástico. Isso aqui é bem bonito. Super tranquilo, olha. Quer um pouco de sossego e paz. Vem para a centra. Que é muito bom. Bem tranquilo. Olha aqui, olha. Olha essa ruazinha daqui. Pequenininha, olha. As casinhas estão bem cuidadinhas aqui. Essas já foram reformadas. Bem bacana. Vamos aqui continuar aqui, desbravar aqui. Isso aqui no verão, olha. Fica tudo cheio de flores, olha. Isso aqui é uma trepadeira nesse muro. Fica muito bonito. Olha lá em cima. Vamos lá continuar o nosso passeio aqui na Vila de Sintra. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Nós vamos caminhando e vamos descobrindo novos lugarzinhos aqui. Super bacana. Aqui em Sintra. Várias casinhas centenárias. Super legal. Hoje está uma manhã super agradável. O sol está muito bom. Dá para ficar aqui e aproveitar um pouco a maravilha aqui do dia, da manhã. Vamos continuar a subir essas escadinhas aqui e desbravar novos horizontes aqui em Sintra. Vamos lá. Olha que maravilha que está vindo aqui. Vamos lá aqui. e hoje eu tô desbravar um pouco aqui essa cintra andando aqui nessas ruas super estreitas e quando passam os carros aqui sempre a acelerar e continuar aqui o nosso passeio para tirar umas boas fotos e parar de vez em quando as ruas são super estreitinhas os carros passando vamos lá continuar nosso passeio aqui essa ruazinha também está lá na vila olha essa casinha aqui tem feixe, está pequenininha o friozinho do curcucu aquele friozinho que eu gosto obrigado por assistir o canal de um gosto não esqueçam de tocar o sino e vamos ser felizes até já E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até já.